Música 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 Obrigado. 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 Os Marques, Men and Women, Registered Association and Arewa Community in the local government, and Barless, Chief, Orba of my 12th, and also my new chairman, the first executive chairman of Pochomen local government. I also rejoiced with them for the construction and the labor space at 13. I congratulate them, more grip to the elbow, more years, good things, and a hand. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, and the chairman, we wanted to express your feelings about this, about this expression. Alhamdulillah, today's occasion of this, fantastic bridge given us by our military administration, Colonel Bubamaruwa. We have nothing to say unless we can only pray for him, to say Almighty Allah can guide him. We pray for all who will pray for him. May Almighty Allah guide him and his administration. And our Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces, General Sana Abacha and his administrator. This bridge that we are here today, this bridge, is very nice. And Colonel Bubamaruwa tried much to save life of the season of this legal state. That's why he tried best to give us this bridge here. To get the bridge here can solve lots of life here. So, we thank Almighty Allah, and the Almighty Allah guide our military company. Thank you very much. To say so, I am the real man who can say so. Because the 30 years anniversary come at the tenure of Colonel Bubamaruwa. And it's a fantastic history. To say, Colonel Bubamaruwa gets this honor by the individual of this legal state. Particularly in this Nigeria. So, I congratulate him much on behalf of my member in general. And Coach Yoruba, Ibu Hausa, in this Mile 12 market. I congratulate Colonel Bubamaruwa and Head of State in general. Thank you. Thank you. I appreciate your attention. O que é isso? A gente tem que fazer isso. A gente não vai ficar com ninguém, mas não vai ficar com ninguém. Eu sou um milenio de 30 anos, eu sou um milenio de Deus para que eu seja abdê-la. Eu sou um milenio de Deus para que eu seja abdê-la. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 eu quero um bom dia e eu quero um bom dia e eu quero um bom dia e eu quero um bom dia para todos os produtos no mercado todos os produtos no mercado com um bom dia e gratuito para o maruá por 30 anos de aniversário em Lega Amém. 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 Ah, this 1992 is right located within You HP. As chairman of Pakistan, what is your ultimate taste about the construction of this錂? Honestly, honestly, I feel very highly ... Uh, I, I don't know how to say … thank you to the military administrator, but, uh, my prayer always goes with him. Eu espero que nós possamos ver mais de essas coisas no Côte-O-Fair. Minha do Côte-O-Fair é uma das novas do Côte-O-Fair. E para isso acontecer com meus primeiros 60 dias no início, me agradece a minha alma. E a comissão do Côte-O-Fair tem um problema muito para nós, especialmente os Estados Unidos. Minha do Côte-O-Fair é uma grande marca que apoia tantos pessoas. E eles precisam fazer um monte de cruzamento. E você pode ver que não se veja incidência de pessoas que estão mortando, de pessoas que estão mortando, de pessoas que estão mortando. Comissão do Côte-O-Fair tem um problema de pessoas que estão mortando, de pessoas que estão mortando, de pessoas que estão mortando. Em nome do Côte-O-Fair tem um grande grande agradecimento para o Côte-O-Fair. Ele demonstrou que eles estão mortando. Mas nós também temos que ver que o Côte-O-Fair tem um problema de pessoas que estão mortando. E o Côte-O-Fair tem um problema de pessoas que estão mortando. Às vezes o Côte-O-Fair tem um problema de pessoas que estão mortando. Nós estamos sempre a fortalecer a sua vontade para o Estado de Excelência. Ele realmente tornou o estado legal de volta para o MAP como um estado de excelência. Meu aprecio vai para ele novamente. Muito obrigado. MAP 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 Eu estou particularmente feliz de ser parte de esta equilibrada, que representa uma grande estrada para a eliminação das problemas de mascaras em estates. Em caso de esta, você não pode ser capaz de lembrar que, durante a tour de Shomori local, de Deng Shomori local, em septembro de 1996, A CIDADE NO BRASIL O Ministério do Brasil, a ministro de Walsh, com a negociação com o Julel Varga, PLC, que é reputado por o excelente performance de este projeto. Hoje, é gratificante que todos nós somos todos a vida do que nós somos de uma nova maestria para o nosso trabalho para o desenvolvimento de essas estruturas para o generalismo de todos os povos. A construção de este projeto no doubt protect the citizens from the dangers and weaknesses in the process of crossing the island and ease the persistent traffic movement around the market. On this positive note, the Swingish ladies and gentlemen have delighted to have the honour and privilege to invite its excellence, the Mephia District of Lagos, Colonel Mahmoud, Ogun Mahmoud, to deliver his address. Yes, thank you and hope for us to think of what has been done today and what has been done prior to today and what has been done presently. Our line from last note, by your kind permission, sir, to advise the purity of change. So please come and ask this time to serve. Qué takers расскажу Alhamdlil lai Alhamdlil lai amém Amém.